Quando o doador chega ao Hemocentro, ele precisa apresentar um documento oficial com foto, ou RG, ou carteira de motorista, ou carteira de trabalho, para poder dar início ao cadastro e depois passar pelas outras etapas. Ele vai passar pelos sinais vitais, ver pressão, temperatura, fazer o teste de anemia, depois ele vai para a entrevista com a enfermeira e a gente pede para todo doador ser sincero nessa entrevista. Se der tudo certo, ele vai para a coleta para poder fazer a doação. A doação é rápida, ela demora de 5 a 8 minutos. O que demora é esse processo e todo doador tem que passar por ele. Não é tanta dor que nem todo mundo pensa e é muito bom o que a gente está fazendo por outras pessoas que precisam. A UNAERP pediu para a Atlética do Direito fazer uma campanha convidando os alunos do Direito e tudo mais a comparecer hoje para a campanha de doação. Essas campanhas são importantes porque o sangue tem validade. Então é importante que a gente sempre tenha uma constante, um número constante de bolsas sendo colhidas durante a semana. Então para nós é importante e que a ação da UNAERP ou de outras empresas também aconteçam com uma certa frequência. E a gente sempre pode contar com a UNAERP no primeiro semestre e no segundo semestre. Sempre poder ajudar alguém, sei lá, às vezes você tem um sangue que não está tendo muito e aí você acaba vindo. Que nem me chamaram para doar plaquetas também por causa do meu tipo sanguíneo. Mas por isso mesmo, ajudar outra pessoa. A gente pode ter de sobra, mas tem muita gente que está realmente precisando disso. E é um ato muito bonito até por ajudar alguém que você nem conhece.